Olá! Este é o primeiro vídeo da série Diário de Emagrecimento, onde eu vou mostrar pra vocês passo a passo do meu emagrecimento. Calma, eu ainda não emagreci. E vamos falar sobre isso, né? Primeiramente, não é porque é um diário que eu vou fazer vídeo todo dia, mas posso prever que nesse mês de março vai ser totalmente dedicado pra essa série de vídeos. Porque, sinceramente, eu não vou conseguir fingir que a minha vida não mudou e que eu vou falar de outro assunto que não seja esse. Então, eu vou falar sobre isso sim. Aonde eu vou contando umas historinhas engraçadas, as coisas legais, as coisas doidas, as coisas difíceis. E a gente vai indo assim, nesse ritmo. Bom, por que eu comecei com isso? Porque eu tô gorda, né? Então, é assim. Tem muita coisa que eu não vou falar agora, nesse primeiro vídeo. Eu vou deixar bem pro final, então eu vou falar um monte de coisinhas que vocês não sabiam sobre mim que acho que até o final do vídeo eu vou me sentir preparada pra me abrir realmente. Mas, por enquanto, a gente vai falando só da perda de peso da academia e da alimentação. Que é sobre o que eu quero falar. Essa semana tá muito diferente pra mim. Hoje é sábado e eu comecei a academia segunda-feira. E junto com a academia eu comecei a me alimentar direito. O que é me alimentar direito? Eu fui numa nutricionista em outubro e aí ela me deu uma tabela do que eu podia comer, dos horários e das porções. E é maravilhosa aquela tabela e eu não consegui seguir porque eu sou uma preguiçosa. E eu também já fiz academia seis vezes na vida. Então, gente, tá vendo como que eu não tenho determinação? Aliás, falando em determinação, de verdade, uns quatro meses atrás eu tirei foto do meu corpo, joguei numa pasta do computador e a pasta chamava determinação. Que iria mostrar, supostamente, o meu emagrecimento. Mas acho que não rolou. Mas ela tá lá escrito determinação em letra maiúscula e não, não rolou. Dessa vez eu me sinto pronta. Por quê? Começando por esse vídeo que eu tô dando a cara tapa aqui. E se eu simplesmente amanhã acordar e chutar o balde, eu vou estar sendo muito injusta com vocês. Porque eu tô colocando uma prova aqui que eu quero emagrecer e que eu tô fazendo coisas para emagrecer. E aí, de repente, eu paro. Tá vendo? Nossa, nossa, que putinha, né? Então, acho que dessa vez eu vou firme. Isso daqui foi um jeito que eu achei também para me comprometer mais ainda. Então, vamos lá. Eu comecei a academia segunda-feira. É a minha sétima academia e eu acho que dessa vez tá dando tudo certo, gente. Não sei se é por causa do número 7, mas está dando tudo certo. Estou adorando. Eu tô fazendo essa academia à noite e eu tava tão, nossa, afobada para emagrecer que eu comecei a fazer academia de manhã na faculdade também. Então, basicamente, estou molhando duas vezes por dia. Fora isso da minha alimentação, que eu mudei minha alimentação radicalmente porque eu comi errado a vida inteira. E agora que eu tô começando a me acostumar a comer direitinho, eu tô vendo que não é nenhum sacrifício, que é super gostoso. Que eu como muito mais vezes por dia, só que em menos quant... Menas. Eu falei menas. Enfim, eu como muito mais vezes ao dia em menos quantidade. O que é muito bom porque eu não sinto fome. Antes eu fazia, tipo, duas ou três refeições por dia, só que eu só comia coisa errada. Então, é óbvio que eu ia engordar. Gente, faz em torno de nove meses que eu tô totalmente infeliz com o meu corpo. Eu resolvi realmente emagrecer agora porque eu falo... Nossa, não, calma. Deu aquele plim e eu falei o que eu tô fazendo da minha vida, por que eu tô deixando isso acontecer. Eu tô esperando a obesidade mórbida bater na minha porta e eu falar, caralho, eu engordei. Então não, sabe? Eu queria deixar isso bem claro que muita gente tá achando babaquice, eu ficar nessa de, nossa, emagrecimento, nossa, não sei o que, foto antes e depois, blá, blá, blá. Mas, gente, é uma coisa que eu tô fazendo pra mim. Por que agora eu acordei e eu tô me sentindo tão melhor? Enfim, sem entrar em detalhes. Muito, tá muito sentimental. Enfim, só queria falar que eu estou me alimentando bem, estou fazendo academia, estou feliz, já tô sentindo diferença no meu corpo. E é isso. Pra primeiro vídeo eu acho que tá bom. Era mais pra eu dar essa introdução mesmo e explicar que eu tava infeliz e que agora eu tô mais determinada e me sinto pronta pra realmente levar isso a sério. E é isso, conto com o apoio de vocês e vamos lá. Eu pensei em fazer esse vídeo só depois que eu emagrecesse, só que acho que é muito mais legal mostrar um passo a passo, sabe? Porque, sei lá, deu vontade. Desculpa. Então, por enquanto, o vídeo de hoje foi esse. Clique em gostei, se inscreva no canal, assiste meus últimos vídeos que estarão aqui na tela, minha bateria tá acabando. É... aproveitando o restinho da bateria, tchau. Oi, gente, minha bateria deu uma carregada e eu já editei meu vídeo, então eu vi que eu editei ele muito rápido e vi que tava faltando algumas coisas pra eu falar, então tô aproveitando aqui pra falar. A questão é que, aparentemente, neste quadrado eu não sou uma pessoa gorda. Porque eu realmente não sou uma pessoa gorda. A questão é que eu sempre tive muita nóia com peso. E isso eu vou explicar só no final dessa minha série. Mas pra quem me acompanha, eu tenho certeza que vocês repararam que eu dei uma engordada. E agora vocês podem pesquisar meus vídeos de 2011, 2012, por aí. Eu tava com o rosto bem cheinho e dava pra ver nesse quadrado. Naquela época, agora eu vou jogar a real, pra vocês entenderem que eu não tô exagerando. Que eu tô infeliz mesmo e não é à toa, não é um drama de menininha. É uma coisa que vocês não enxergam mesmo, vocês não convivem comigo, vocês não conseguem ver as calças que eu não uso mais e etc. Gente, naquela época, eu cheguei a pesar 70, 70 quilos. Entendeu? 70 é bastante pra minha altura, é bastante. E eu era bem mais nova. E querendo ou não, eu tava caminhando pra voltar a ter 70 quilos. Porque como eu disse que há 9 meses atrás eu já tava bem infeliz com o meu corpo, é porque há 9 meses atrás eu já tava com 4 quilos a mais do que o meu normal. E nesses 9 meses eu fiquei reclamando, reclamando, mas eu não fiz nada. E acabou que eu fui engordando mais, mais, mais e eu engordei mais 6 quilos. Então, jogando a real pra vocês, eu engordei 10 quilos em mais ou menos um ano. 10 quilos é muito, 10 quilos não tá saudável e 10 quilos tá me deixando triste. Então, gente, eu só tô nessa de emagrecer e contar pra vocês porque eu tô fazendo isso pra mim e eu gosto de compartilhar isso com vocês. E não pensem que é exagero, porque vocês não convivem comigo. E eu tô realmente mal com isso, então é só isso. Eu só queria esclarecer isso e jogar a real com números pra vocês. Porque na época que eu tava com 70 quilos, eu não tava feliz. E depois disso eu tive uma série de problemas que eu só vou explicar no final dessa minha série de vídeos. Não sei se eu já falei isso, mas, gente, é isso. Não me julguem, não me xinguem, não se sintam ofendidos. Gente, sério, esse vídeo vai dar muito problema, eu tô sentindo. Mas, por favor, me perdoem e apenas entendam o meu lado. Eu tô contando a minha história, como eu me sinto bem e o que eu tô fazendo pra voltar a me sentir bem. Porque a gente tem que se sentir bem com a gente primeiro. Então tá, é isso. Meu coração tá disparado, porque eu fiquei super aflita editando esse vídeo. Gente, só isso, ok? Por favor, mantenham a calma. Apenas assistam o vídeo e me deem a força. Só isso. Tchau.